Amami, Thamban, Tarimadi, Devam Faculdade de Medicina Ayurvédica e se forma um Vaidya Assim, não que depois de 5 anos a pessoa não possa se formar um Vaidya Mas provavelmente isso é uma coisa excepcional Um Vaidya no geral leva 10, 15, 20, 30 anos Até o cara fala, olha Em comparação ao que eu vejo ao meu redor Eu acho que eu tenho uma performance diferenciada Eu acho que as pessoas podem me chamar de Vaidya Porque é uma relação de respeito que as pessoas têm E eu vejo que eu estou contribuindo com a sociedade Então Vaidya, da mesma forma como o Guru Que foi a nossa colocação inicial Ele deveria ser um título honorífico Não é assim, você vai lá e na faculdade pega o diploma Pronto, conquistei o meu título de Vaidya Essa postura você pode até conquistar uma postura de um Doctor Não tem problema nenhum Você correr conforme o jogo Você fazer os testes lá Tirar as notas que sejam e falar Não, depois de 5 anos eu sou um médico Ayurvédico Tá ótimo gente, super justo É assim que é pra ser Os parâmetros pra qualificar aquilo estão dentro daquele contorno Mas a cultura Védica Ela é uma cultura bastante Cuidadosa com o conhecimento Conhecimento gera vaidade Num sentido potencial Se você não ficar observando O estrago que o conhecimento pode fazer A condição humana Assim como poder, assim como beleza O conhecimento é uma das formas que a gente pode se perder no emaranhado da vaidade Então ele precisa, digamos assim Dar o açucarado Mas também dar o amargo Pra aquilo dali não entupir o capa Senão acontece isso que a gente vive As pessoas, elas se tornam Doutoras, beleza Mas cada vez menos humanas Diante daqueles doutoras Ah seu merda Eu estudei 10 anos Eu sou pós-doutorado em Harvard Cala a boca Você não tem o que discutir comigo Entendeu? A nossa sociedade Meio que Assina embaixo desse tipo de postura Do tipo assim É Você fez lá o seu pós-doutorado Sanduíche, não sei o que Não é pra ficar se misturando com essa gentalha Essa pessoa que acabou de entrar na faculdade Etc Você tem que ter um outro departamento Pra as pessoas não Não te encheram o saco Crie esse lugar assim Muito Quanto mais conhecimento você tem Mais você é, digamos Pode receber mais dinheiro, obviamente Mas também se torna um ser Que a burrice reinante de todos Não deve te contaminar Ok? É um paradigma elitista É um paradigma não de serviço à sociedade E sim da sua Do seu prestígio na sua cátedra Da universidade Do que você quiser chamar Nós temos alguns templos famosos Oxford é um Cambridge é outro MIT é outro São templos importantes dentro do mundo moderno As pessoas chegam ali e falam Oh, cheguei nesse templo Agora eu vou ser um escriba desse mosteiro aqui É claro que as palavras que a gente não usa são essas Mas o contínuo no espaço-tempo Essas universidades inglesas e francesas Muitas vezes elas vieram de mosteiros Ok? Se você for estudar a história das faculdades europeias Principalmente essas mais antigas Ela vem desse lugar de serem centros de preservação do conhecimento teológico Religioso E esse lugar de extermínio dos imbecis que estão chegando Faz parte de um processo de depuração Quanto mais a gente matar no início Menos sobra no final de ratinho besta Só vão sobreviver os ratinhos safos O Jimmy não O Cyril falou da faculdade de economia dele hoje E o meu processo era tipo assim Cara, por que vocês fazem isso? Por que vocês maltratam tanto as pessoas? E teve um professor que teve a decência de responder É para eles não ficarem mesmo Para eles desistirem logo Eu falei Ai, como é bom escutar uma sinceridade Porque eu falei É o que está subentendido Mas Vamos voltar aqui A nossa mínima ordem Então Por que que Shastras São conhecimentos Não Públicos O que que significa? Você não vai numa livraria E vai comprar um livro de um Shastra E você vai ler ele E você vai poder aprender ele sozinho Os Shastras Eles são codificados de propósito De forma em que O seu comportamento ético Entre em julgamento Antes de você ter aceitabilidade Daquele conhecimento Você precisa ser uma pessoa decente Para poder ser treinada Naquele conhecimento Porque se você for uma pessoa indecente E tiver aquele conhecimento Você pode fazer muita besteira Você pode Assustar muitas pessoas Você pode manipular Por exemplo O de outros Que as pessoas falam Ah, você tem um Mangaladosha E você só vai poder se casar E ser feliz na tua vida Se você fizer Essa Ritual De não sei o que De não sei o que lá Passa o dinheiro É muito fácil Amedrontar as pessoas Com conhecimento Ok? Dominar elas Controlar elas Então é preciso que a gente Tenha uma Um filtro Que não é da inteligência Da pessoa No sentido do quanto Que ela vai entender Mas da decência Da pessoa Do quanto que ela vai Saber se comportar Vocês chegaram a ver Aquele Filme Eu acho que é O Discípulo Estava no Netflix É um filme maço E Um dos aspectos Importantes ali É sobre um cara Que toca Raga É que ele escolhe Como discípulo Não o mais brilhante No sentido intelectual Aparece no filme Um outro que toca Melhor do que o discípulo Mas é o que tem O comportamento mais De estar a serviço Da sociedade Então O conhecimento Ele deve ser De alguma forma Protegido Dos muito inteligentes Arrogantes Porque os muito inteligentes Arrogantes Eles podem causar Muito mal A sociedade Se eles receberem Muito conhecimento E mesmo que Isso não faz O menor sentido Para a nossa cabeça Ocidental E mesmo que Os mais burrinhos Os não tão inteligentes Estejam recebendo Mais conhecimento Esse conhecimento Vai estar mais estável Mais seguro Mais protegido Para a sociedade Para o uso social E não para o uso particular Ok? O que que a nossa sociedade Está interessada? Que um indivíduo Enriqueça muito Então assim Qual é o projeto social Da nossa Da nossa Perspectiva liberal Se na sociedade Tem uma riqueza De mil E uma pessoa Tem 999 Outras 999 Tem um Do ponto de vista Da nossa Perspectiva geral Esse mil É melhor do que Na sociedade Tem 500 E todo mundo Tem Vai lá Meio Ou qualquer coisa Não estou defendendo aqui Uma sociedade Comunista Igualitarista Mas O aspecto Do quanto Que a nossa sociedade Ela é Atenta A um nível De tensão social O discurso liberal Que é Desculpa gente A gente vive Num mundo liberal Se você não sabe disso Lamento informar É do tipo assim Quanto mais a sociedade Crescer Se ela estiver Concentrando renda E se isso Aumentar a tensão social Isso não é um problema Do estado Ok Isso não é um problema Filosófico Isso é uma visão De mundo gente E a cultura indiana Não Não vou dizer A cultura indiana Mas a cultura hindu A cultura védica Ela não acredita nisso A cultura védica Ela fala assim É melhor que a sociedade Cresça um pouco mais devagar Mas com estabilidade social Com um certo grau De distribuição de renda Não precisa ser Um negócio comunista Socialista Igualitarista Mas a tensão social Ela é parte Do processo de evolução Ok Então o conhecimento Ele deve ser sempre Ponderado com o comportamento Essa frase Ela sintetiza um pouco O aspecto do Chastro Você não deve dar conhecimento Só porque a pessoa É inteligente Você deve dar conhecimento Porque a pessoa Está sendo capaz De usar aquilo De uma forma benéfica Para a sociedade Eu quando Assim Eu pratiquei Aikido Durante bastante tempo Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição E manunastia E manunastia Um namo Bhagavate Vasudevaya Dhamvantaraya Amrita kalashahasthaya Sarvamaya Vinashanaya Adiós Adiós